Parabéns, Jaíba! Comemoramos hoje a emancipação política e administrativa deste jovem e importante município de Minas Gerais e do Brasil. Referência na fruticultura. Agora, através do nosso trabalho, Jaíba torna-se Polo Nacional de Energia Solar, gerando emprego, renda, atividade econômica como nunca se viu na nossa cidade. Jaíba, conte sempre comigo! Jaíba!